Música O indivíduo, o atrai Oferece muitas coisas De o pai Justo é a liberdade Conquistou uma cura cruz Confia para esse nome Igreja Jesus A última esperança O Brasil é o senhor O Brasil é o senhor Leque a idéia O teu senhor O Flamengo Mas, como fã ele vai te dar Peguei o lugar Vem que é comum aos pais Obrigada, Jesus Ele disse minha irmã E você, meu amor Vai, meu Deus Só óbvio Eu, agora, sou de Deus Vai você também do outro lado, vai Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu só caí E a exigente declarar que você é de Deus, vai Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Eu agora sou de Deus Vivo só pra Deus Vivo só pra mim Vivo só pra mim Vivo só pra mim Aleluia Aleluia Cadê o José daqui? Cadê o José? José tinha um sonho José foi humilhado Da mesma forma que vocês estão sendo humilhados Maltratados Mas José foi o que? Obediente e peniente ao Senhor Jesus E Jesus fez o que pro José? Ele fez o que? Exaltou Palma pra Jesus da igreja Oh glória Oh glória Mamãe Oh glória Oh glória Oh Deus É o meu Deus Amigo Oh Deus Vivo só pra mim Ele faz o sobrenatural O prisioneiro sem governador Este é o meu Senhor É o mesmo nome Pode dançar na presença de Jesus Abriu o mar vermelho pra fai passar Desmachado e fultuá Que gigante virá o chão O sonho de José foi realizado E apesar de maltratado Ele foi o campeão O voz em grande vai falar Que Deus é filha, vai Deus é filha Para cumprir Tudo o que te escolheu Os nomes de Deus são assim O que te escolheu 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 O que te escolheu